Eu fui informado que na semana passada, deixa eu olhar qual foi o dia aqui, qual foi o dia que um detento foi espancado lá no presídio, deixa eu olhar aqui, peraí o Wallace, peraí o Wallace, deixa eu olhar qual foi o dia, porque teve um caso, né, de um detento que foi espancado na penitenciária. Pronto, no sábado, no sábado eu fui informado que um detento, ele deu entrada na UPA aqui em Paulo Afonso, tá aqui ó, deu entrada na UPA do hospital Nair, um detento que foi espancado dentro do presídio aqui em Paulo Afonso. O pessoal fala que foi muito cacete, viu, muito cacete aí, que esse detento levou principalmente na região do rosto. Fala aqui o nome dele, olha só, é Gilberto Cruz, o detento Gilberto Cruz, no sábado, ele deu entrada, né, com sinais de espancamento na região da cabeça, e ele foi espancado dentro do presídio aqui em Paulo Afonso, no sábado, e de acordo com informações, ele tinha um corte profundo na região do queixo, e que ele foi espancado pelos próprios colegas de Sela, e ele deu entrada no hospital, né, lá na UPA, só que ele depois foi liberado, ele foi liberado, aí hoje eu fui informado que ele retornou ao hospital, né, o Gilberto Cruz, o nome do detento, com sangramentos pelo ouvido. O detento já tinha sido liberado, mas hoje ele voltou para o hospital, lá para a UPA, com sangramentos no ouvido. O nome desse detento é o Gilberto Cruz, então, deve ser esse movimento que o ouvinte viu aí, a viatura do presídio com o SAMU, creio que é, de repente levando o detento de volta para a penitenciária, né, creio eu, mas teve sim essa alteração na penitenciária aqui em Paulo Afonso. Um detento, ele foi espancado por colegas de Sela, o nome desse detento é o Gilberto Cruz, isso foi no sábado, ele veio para a UPA, foi atendido, foi liberado, né, para voltar para o presídio, hoje ele voltou para a UPA novamente, porque ele estava com sangramento aí no ouvido, tá bom?